Música 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 Ateu supriu das morboa E a teu chuta no entende Esta boa vida nos tios E a minha vida cabine Oh, ateu com Ateu com a luz da lato Oh, ateu com Ateu com a luz da lato Oh, ateu com Ateu com a luz da lato Oh, ateu com Ateu com a luz da lato